Mora, tava rolando a operação aí, só botar a farda aí pra pista que tá voltando aí, tá triste não, que todo mundo já foi corno nessa vida, ok? Ih, rapaz. Mune, laser, algema, ô senhores, vocês tem vaga nessa barca das estrelas aí ou não? Bora, bora, bora. Olha só tá dentro. Entra aí, só dentro. Bora, bora. Vai entrar aí. Operação RRX de vagabundo na rua, já foi dois códigos 5. Unidade de apoio ao código 5. Tô aqui na 195. Tô daí, merda, Bluebell. Deixa eu te arrumar outro código 5 aí. Merda. Ih, tu perdeu, fudeu. Vai, já. Deu merda aqui já, tá? Calma aí, tu me rendeu. Puta que pariu. Perdeu, já, perdeu. Valeu, Marcola, obrigado pelos bichos, já. Não, calma aí, que que eu fiz, gente? Já deu azar, já deu azar. Caramba, que que tá falando? Ha, ha. Foi, né? Vou dar, vou dar um 360 aqui, tá? Quer ter baixo? Vou pegar um posicionamento. É, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É, intervenção, pode sair lá. Alô, 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 alô. Pode sair aqui a minha barba. Uma loja de palomínio intervenção do que quiser, hein? Loja de palomínio? Eles estão me ouvindo aí? Quer ir pra lá, mano? Uhum, intervenção, acabou. Pode sair do comboio? Posso falar pra ver? Não possível. Tem palomínio, isso? É, positivo, mano. 200 polícia por causa, às vezes, de um cara de luz na loja. Qual é das ideias aí, do RP? Eu acho que tá meio perigoso aí, bicho. Pode sair, pode sair. Pode sair. Pode sair. É, rosa com 4 indivíduos armados. É, eu acho que chega lá, Duque, padrão. Fala pros caras se renderem, não se renderem. Se não se renderem é bala, eu podia invadir. Atenção, se tiver alguém me ouvindo aí, já levanta a mão e vem aqui pra frente da loja. Seu mão, passa aí, pô. Porra, é essa? Tem um moleque aqui na sua mente falando aqui, o que eu faço? Aqui não é no rádio. Porra, cara, eu vou intervir em o que aqui, cara? Só tenho um mordão. Vou botar em mim, eu vou pro chão. Ai, foda. Porra, baixaria, baixaria isso aqui, velho. Um cara de uso e porra, tá aqui. Não, aí é pico. Os caras modulam, chega aqui, é um cara. Dá 360 aí, lá perto da área de Palomínia. Todo mundo na barca do Tito Duque, esqueça tudo. É, onde tem um mundo, não tem problema, rapaz. É, eu vou aprender essa porra. Só dá uma olhada. Borda, Fiat. Calma daí, ó, tá armado. Para aí, filho. Atenção, atenção, senhores, no Elias, do Fiat Uno Rosa. Pronto, pronto. Pare o veículo, desembarque na moral. Eu não falo que essas porra me seguem, meu irmão. Não tem problema, vai, tem problema, vai, tem que ir lá. Calma aí, deixa o ganho, deixa o ganho. Solicita, TKR, solicita. Tem... Vai disparar mais uma viatura. Só tem uma unidade de quatro rodas e tem um verão que o TCL. Estamos a... Tô porinho, pessoal, cadê o que pega? Tá passando, né? Tô porra, vai, vai, vai. Tá na frente aí, roda. Ai, chegou o K.R.U.S. Tô porra, vem, meu K.R.U.S. Ó, seu nome. Sei que tinha entrado também no bagulho, né? O... O... O K.R.U.S. do Uno Rosa ainda está em perseguição. Estão na... Avenida do estádio aqui ainda. Lítico. Lítico. Vai, Gano, vai, Gano, vai, Gano. Entra, Gano, não, para, não. Entra, Gano, não, para, não, porra, não. É aqui, é aqui, é aqui, é só. Não vai, não vai, não vai, não vai. Já para. Caramba. Corre, corre. Luxa, Luxa, não, coxa. Continua, continua aqui comigo, aqui, aqui, TRP, TRP, TRP. Tava armado. Foi, 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 foi. Ai, ai. Eu só sei que eu não lembro de nada. Nen sei nem o que aconteceu. Pode também. Caralho! Porra, buchão. Meu irmão Eu amo o cu do Titilux falar isso, velho Porra mesmo É, meu, eu tenho um histórico não muito legal Com o negócio de canilaneiro aí Eita Tá dando algum problema aqui Já cá, já cá, já cá, já cá, já cá Dropa, dropa, já cá Ih, eu não vi não, hein Não vou entrar não, mano Para, para, se puxar Se puxar vai ficar Caiu, caiu, caiu Ah, um monte de derrimento Caiu na água Ali, 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 ali Puta Caralho, tem como descer aqui não Ele ali, ó Tô vendo, tô vendo Ai, cara, valeu Obrigado, sorte, valeu, obrigado, sorte Obrigado, sorte É isso aí, muito obrigado Porra, meus parabéns, meu parceiro Vou te contar o que aconteceu, Tito Você tava lá, correndo Fazendo seu taf Você caiu logo Logo do penhasco, critico Caiu do penhasco, né Tá certo Aí, aborda, aborda Já tem três viatura aqui Vai, 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 vai O patrulhamento de vocês tá de parabéns Obrigado, obrigado Bora, bora, bora Tá controlada Vamos ficar na paz Agora vi a trio ali, ó Vamos cantar Mas, irmão, ó Eles tem dois minutos pra resolver essa porra Que eu tô ficando estressado Tá correto Oh, oh, oh Não, engraçado não Porque foi vocês que fizeram isso Engraçado não É, porra Não, não, não Vocês chegando no carro com o pé nosso É isso aí Tô fazendo essa porra toda pra ficar de cheleca Abre, 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 abre Mera e cima não Não começa a gastar por cima não Tá no antigo açougue de LL Antigo açougue Imagina a sua primeira coisa pra cá Não vai assistir o dedo Joga essa merda pra que eu vou Joga essa merda pra que eu vou Joga a próxima não Vai ficar atrás, ó Vai ficar atrás Isso aí vai dar cara a pau Isso aí vai dar cara a pau Vai dar, vai dar, vai dar Certeza Porra Abre, abre o caminho, vai? Daquele jeito Vai, de novo Vem comigo aqui Vem comigo aqui Chega, chega Um DDJ Porra DDJ Usando o caralho O cara joga de polícia E tem medo de morrer, porra Caralho Olha o bonde vindo ali Olha o bonde vindo ali Só vou pular aqui E vou levar o meu agora Nossa Porra Puta do governo Ai cara Verda, eu sabia que ia dar merda Esses moleques jogam muito bem E quando eu vi Eles sanduichando Porra, aquele bequinho ali Virou um inferno Quando a gente conseguiu ganhar o beco Que eu falei Vamos pelo beco pra ganhar a rua Ninguém quis vir, porra Ficou todo mundo jogando separado Porra, irmão Tô falando Vem, mano Ganhamos o beco DDJ não foi Porra, todo mundo separado Mas se fudeu, porra Joguem a porra no Silva Ah, valeu Silva Joguem a porra no Silva Eu sou psíquico, pô Eu sou psíquico Não tenho medo de nada não Eu sou de nosso braço Eu sou cavalo doido Rapaz, se tu cantasse E como tu troca tiro Deixa eu quieto Positivo, então Temos permitido aqui Patrulhar em trio Aquele trio gostoso na rua Tá permitido? Ficou lá ele Nossa, agora veio Agora veio pra mim Nossa Desculpa, desculpa 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 Você tá deitado, tá? Merece tomar um tapo agora Merece tomar um tapo Deu problema aqui comigo, cara Pula, pula, pula Não tô conseguindo pular, meu irmão Não tô conseguindo pular Calma aí, fica parado, fica parado Fica parado, fica parado Peraí, peraí, peraí Não tem, isso, isso, isso Fica parado Porra Foi, 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 foi Que que é isso, cara? Agora não levanta mais Mão irmão Nesses pessoal aí Vamos aqui um antigo lixão Dá tempo de tirar o gado e o joelho aí, velho Porra Desce foda, hein Vai, desce lá O que que ele vai fazer? Vai mijar Mas ela mija em pé? Não, não, ela sentou, ela sentou Você não vê que tem uma voz meio grata? Para de olhar, para de olhar Olha pro lado Ei, é uma Uma caixa d'água Porra, tu tá olhando, hein, Luizinho Tá porreto Passa ali na casa da Timaceta Passa ali na casa da Timaceta Não, vai atrás, vai atrás Vai aí Aqui? Aqui, Duque, da esquerda Da esquerda? Essa casinha velha xoxa rosa aqui Cinco milhões Baratinho Quem vai de, quem vai de, Duque Titio compra essa casa aí Em uma parcela só, pô, à vista Porra, aí, Luizinho Tipo, ah, vou te falar Entendendo a Timaceta Tá com ligado Uma hora ela mija na nossa freira Por hora de tá chamando A gente que fosse A ligada, não é? Tudo de favor malabora Eita Falando com essas caras Acham, irmão Sem como A borda Tá de fuzil Tá de fuzil Bora, 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 bora Ô, caralho Tudo vai fazer isso, irmão? Não, faz isso não, pô Que bagulho Porra, é essa, meu irmão? Tá comigo já, só Já tá na frente Ah, não vi vocês não, né, RP? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá